Fala galera ligado ao Braza Guitar, eu sou o Ricardo Amorim e eu vou mostrar um pouquinho de como eu tô usando meus pré-amples, meus overdrives e o compressor atuando nisso, tá? Tô tocando agora com a guitarra bem sequinha, então eu tô com uma PRS 30 anos, é uma custom, tô ligado num Weevil, né? The Twin é o Weevil Twin, é aquele Twin que é com os botõezinhos vermelhos, que eu gosto muito, mas tô ligado ele praticamente tudo meio-dia, grave, médio, agudo e vou começar a demonstrar um pouquinho da minha pedaleira. Então vamos lá, agora no meio de 2023 eu tô usando, o primeiro pedal é o Vox aqui, que ele funciona como buffer também, ele é um Wawa, mas ele começa a cadeia e todo Wawa tem o buffer. Ele vai pro compressor, saindo do Wawa, é, compressor eu uso basicamente assim, ó, ele é meu booster limpo. Às vezes também eu deixo ele um pouquinho mais aberto em termos de tonalidade, eu também tenho como deixar ele com um pouquinho mais de limiter ou menos, ou um pouquinho mais sustain ou menos, poderia também usar com um pouquinho mais volume, ó, aqui eu deixei bem parecido, ó, tá? Desse pedal ele vai pro Zotique, que é o RC e o AC, esse pedal é dividido no meio, tá galera? Só que aqui eu comprei esse modelo do Oxnoy, que é um modelo que tem os dois juntos, e deixei, assim ó, vocês podem ver, tá quase tudo meio-dia, porque o pedal por si só ele já funciona muito bem, e como eu tenho outros pedais, aí eu procurei deixá-los mais escurinho, e não tão fortes, vocês vão entender porquê, ó. Então, se eu ligar aqui, ó, desliguei o compressor, liguei RC, o som já fica mais cracking, ele é um... Também existe um ganho de volume, como vocês podem ver, então é como se fosse um booster sujo, tá? Agora, no captador aqui do braço. Depois eu botei o AC. Como vocês podem perceber, o AC já é o pedal mais forte, tá? Agora, com a ponte. Captador da ponte. Posso ligar os dois juntos? Posso e adoro fazer isso. O RC, ele dá um belo do empurrão no AC, tá? Outra coisa que eu faço com o AC, vocês estão vendo, ó, eu tô lidando com a guitarra, é, com a guitarra limpa, né, sem reverb ou delay. Agora eu vou ligar um pouquinho de reverb. É importante sobre como eu coloco meus reverbs, ó. Sem reverb. Com reverb. Eu só quero a adição do reverb, eu não quero que mude, não quero que mude parâmetro de volume. No delay, alguns delays eu faço com levemente uma mudança de parâmetro, mas no geral, não. Eu prefiro só a adição do efeito. Então, ó, sem o reverb. Vou botar aqui um, um belezinho qualquer. Tá? Só pra você sentir. Esse pedal novo aqui, o H90, ele é o H9 double. Ou seja, aqui nesse caso eu tô com o delay como primeiro efeito e com o roll, que é um reverb como segundo efeito. Saí nesse pedal. Tô junto com esse outro pedal aqui, ó. Que é o Sweet T da JHS. Acabei de comprar esse pedal, foi minha última aquisição. O legal desse pedal é que ele tem sem o booster. Mas ele tem quatro controles como esse aqui, ó, também, ó. Volume, ganho, treble e bass, que seria o grave e o agudo. Só que nesse aqui ele tem o quê? Ele tem aqui o volume. Depois ele tem um controle chamado clean, que é uma forma de você deixar ele mais claro, mais escuro, em termos de transparência de overdrive. Depois ele tem o tone, que também é grave e agudo, né? Aí é uma questão de você abrir frequência ou não. E você tem o drive propriamente dito. Esse pedal é incrível. Eu fiquei impressionado com a limpeza de som dele e o quanto ele é versátil. Porque, por exemplo, ó. Tô tocando, ó. Deixa eu deixar dry, que é pra ficar mais certo. Braço. Se eu botar aqui, ó. Já mudou o som ali, já tem um turbo nele, né? Que é uma adição mesmo de low e etc. Ele fica bem pesadinho. Fica bem gostoso. Depois desse, eu tenho a própria disforção dele, né? Que seria um overdrive bem forte. Nesse caso aqui, ó. Vocês estão notando que eu já deixei ele bem mais alto. Já tem um pouquinho mais de ruído também. Por quê? Porque esse pedal... Eu tô usando mais como distorção lead mesmo. E ele também é assim que começou. Os dois pedaços podem ser somados. Como você vê, ele mantém muito legal. Eu tô tocando um volume super baixo que eu tô dentro de casa. Mas, ó. Com esse volume, ele já segura toda a onda. E isso pra mim, com um delay, depois, ó. Fica incrível. Dá pra eu puxar todas as nuances que eu quero de feedback, etc. E isso, sem contar que isso aqui vai ser somado com esse outro pedal aqui, que é de pré-ample. E vocês vão ver daqui a pouco. Acabei de pegar também esse outro pedal aqui. Foi no mesmo dia, tá? Eu tinha o Maxon de Tube Screamer Overdrive. E eu troquei por esse porque simplesmente ele é novo, caiu na minha mão com preço bem legal. E o meu já tava meio baleadinho. Eu preferi tirar, porque o Maxon já usa há muito tempo. E o meu Maxon já devia estar com uns 4, 5 anos. Como aqui, eu vivo na praia, tem sujeira e tudo. Eu falei, eu vou botar pra frente esse pedal. Olha só que legal. O Overdrive, ele também tem, assim como o Ti, ele tem um booster ou não. Sem booster, tirei o delay. Vocês veem que eles são parecidos até, né? Isso é proposital, tá? Eu tô deixando, às vezes, esse aqui ligado o booster e esse aqui também. Então, olha como é que fica agora a diferença. Praticamente a mesma coisa, né? Só que eu posso somá-los também, né? Por que que é legal somar? Na minha opinião, somar sempre ajuda. Os Overdrives, eles acabam se empurrando de forma diferente. Isso dá um efeito incrível. Pra quem gosta de pré-ample, pra quem gosta de usar a... Eu não uso distorção do amp. Tá? Existem vantagens e desvantagens disso. Quando eu uso o amp, por exemplo, levemente saturado, meu tibre fica super forte, cheio de corpo e eu acho isso legal. Foi por isso que eu comprei este pedal aqui. Que é um pedal incrível. Só pra vocês entenderem. Ele tem dez presets. Tá? Desculpa. Um, dois, três, zero. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nesse aqui apagado, eu fiz uma série de Overdrives bem diferentes, assim, ó. Vocês veem que cada um tem uma força, né? Porque esses Overdrives, tirando esses amantes que estão ficando mais fortes, eu uso ele com um amp junto com meus pedais de Overdrives. Já vou mostrar pra vocês. Olha, esse já tá bem mais forte. Você vê que tá até ligado aqui o fuzz azulzinho. Porque ele tem dois tipos de fuzz. Ele tem tanto o fuzz, ele com o outro fuzz. Que é o germânico, né? Agora, olha que legal aqui. Todo meu Overdrive, né? Se eu ligar esse aqui, ó, junto, ó. Ficar super forte com o reverb. E ainda poderia adicionar o compressor que encurra mais um pouquinho e dá um pouquinho mais de volume. Vamos funcionar outro, que vai dar outro tipo de reverb. Sem o compressor que vocês verem mais a diferença. As vezes essa mudança é super sutil. E a galera fala assim, putz, mas não é muito pedal, não é muita coisa. Gente, quando você tem volume e você tem diferentes demandas de som. Um dia você tá tocando na igreja, no outro dia você tá tocando numa balada de top four, né? Top rock. No outro dia você tá tocando com uma galera de negros R&B. Tudo pra mim soa bem diferente. E com volume, essas diferenças não são só de timbre, mas elas são diferenças também de play. Quando você toca, você sente que o teu fraseado fica mais fácil, mais difícil. Ou fica com mais sustenho, ou menos sustenho, com mais rame, ou menos rame, controlando isso. Vou mudar agora esse preset aqui, ó. Com um preset ainda mais forte. Meus dois vermelhos são o preset mais forte que eu tenho nesse pedal. Então, ele é bem overgrave, mas mais pra fãs. Faço algumas coisas, obviamente, mais fracas, né? Pra serem somadas. Mas vou manter aqui, ó. Magra. Você tá vendo que quando, por exemplo, vocês... Óbvio, eu tô fazendo uma filmagem com um iPhone X. Portanto, nem sempre o iPhone vai dar exatamente a diferença que eu tô sentindo na sala. Muitas vezes ele vai parecer bem parecido. Uma coisa legal sobre esse pedal, que eu vou mostrar agora pra vocês. Olha como ele é difícil de mexer. Peguei esse timbre, quero adicionar médio. Um pouquinho mais de agudo. Aqui é o ganho. E aqui é o meu volume. Tá? Um pouquinho menos. Pra salvar, basta segurar aqui. Acabou. Tá salvo. Ela tá limpa. Ela tá suja. Cinco, ó. Você vê. Já mais comprimido. Não tô usando o compressor, tá? Se eu usar o compressor, ele tende a me deixar mais brilhante, com mais sustento, mais bom. Um pouquinho mais de hammer. Nesse caso aqui, ele não tá com muito hammer, porque eu tô tocando bem baixo. Se eu... Se eu aumentar muito o volume, o hammer vai vir. Bem pesado esse aí também. Vou dizer, se eu for sentido tão baixo, eu já vou dar uma aumentadinha aqui, ó. Salvar a cena. Mudei. Um pouquinho mais alto. Salva a cena. Esse já tá com volume legal. Vou dar só um grauzinho a mais. Salva a cena. Um pouquinho mais também. Salva a cena. E agora eu vou pra minha cena bem de pré-ample, que é uma cena que é o seguinte. Isso aqui, ó. Motivo normal de novo. Sem reverb. Quando eu adiciono, ele ganha um pouquinho de volume, e ele vai ganhando brilhos e tonalidades diferentes. De acordo com cada coisa que eu quero. Todas essas mudanças que vocês estão vendo aqui, ó, são... São nuances do pedal. Tipo, se ele vai estar sendo alimentado pelo chip do Germânio, ou no chip do... Esqueci, acabei de falar o nome do outro... Do Silicon, né? Eu não sei como é que fala em português agora, eu esqueci. Mas, enfim. De qualquer forma, assim, você tem como colocar ele à frente, atrás. Ele pode simular, se ele é, ó... Off. Deixa eu botar aqui, ó. Off. Se você quer ele pré. Se você quer ele pós. Tudo isso é uma mudança de onda pequenininha que dá, tá? E óbvio, quando eu somo... Ele dá todas as moças. E aí começa o jogo pra mim. Porque eu uso esse pedal direto, ligado, quando eu tô no verde, e somo eles. Aí ele fica bem pesadinho, ó. Dá pra vocês voltarem aí, que ele já fica... Não é bem uma verdade, é quase... Só pra eu mostrar um pouco do que eu uso, ó. Vou botar com uma noção de baixo, aqui, ó. Tipo oitavador, né? Nesse outro pedal aqui, eu faço umas simulações com baixo que ficam ainda melhores. Tá vendo? Que nem esse aqui, ó. Só que aí é outra demanda, porque esse baixo aqui, ó. Eu tenho como, inclusive, fazer ele com o homem, né? Tá vendo? Cada um, ele tem uma frequência dirigida. Ou ele pode ser mais, como esse aqui, ó. Mais transparente, né? O poderzinho misturou eles. Esse é o tipo de delay que eu gosto, ó. Seco. Quando eu boto o delay, ó. Não muda nada de tipo de sorte, só de som de delay. Outro delay. Mais um delay. Mais um delay. Esse já vem de zero. Outro pré-amplo. Um pouquinho mais aberto. Com presença de medo. Beleza, né? Um pouquinho mais de peso. Essas pequenas mudanças que vocês estão vendo de onda fazem toda a diferença no palco, sobretudo com mais volume. Era isso, galera. Muito overdrive. Eu sei que muita gente tem no menos é mais, mas nesse caso aqui, mais é mais. Espero que vocês tenham gostado. Zotik, Efect, baita, a linha inteira de pedais da Zotik é extremamente boa. O JHS também é uma linha super confiável. Esse cara tem uma história super legal de vida, o dono da marca. Maxon é o cara que criou realmente o Tube Screen Overdrive, depois ele foi patenteado pelo Ibanes, por isso que eles têm um visual parecido, com as cores parecidas, mas a Maxon é uma marca japonesa. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo a gente, dê um like, compartilhem, façam comentários e assim que possível eu volto aqui para postar mais vídeos. Um grande abraço. Valeu! Tchau! Tchau!